Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês esses meus galhinhos que eu coloquei aqui na água, gente, em um vídeo anterior, tá? Que é dessa linda plantinha, essa caricata. Eu ganhei, gente, o galhinho dessa planta e eu não quis colocar ela direto na água, porque eu fiquei com medo de colocar ela diretamente na terra, porque eu fiquei com medo de não pegar. E eu acabei colocando na água pra essa plantinha enraizar. Já tem 20 dias, gente, que ela está aqui na água. E em oito e oito eu estava fazendo a troca de água. E quando eu fui fazer da última vez, eu notei que estava uma pontinha de raiz aparecendo. Já fiquei bem feliz. E hoje, quando eu fui fazendo novamente a troca, gente, olha só que coisa mais linda. Ela já está com bastante raiz, gente. Pra mim já é bastante, porque quando eu vi, estava bem pequenininha. Já tinha 20 dias, eu imaginei que não iria enraizar, mas enraizou, graças a Deus, muito feliz, né? A vida aí, gente, de novo, se renovando. E olha só, o outro galhinho, que é mais grossinho, gente. Esse demorou mais, que olha só, quase não vê. Só tem uma pontinha branca, gente, aparecendo. E, graças a Deus, né? Está desabrochando, porque eu pensei que essa plantinha não ia enraizar. Olha só, olhando desse jeitinho. Essa pontinha branca aí, gente, é a pontinha de raiz que está aparecendo. E eu vou deixar, vou continuar deixando ela na água por mais uns oito dias. Tá? E depois é que eu vou estar fazendo o replante dela na terra. Olha só, é muito linda, gente, essa planta. Eu amei. Quando eu vi, eu tive logo que pedi um galhinho e ela acabou me dando. E, gente, aproveitando, né, o vídeo, vou mostrar para vocês também a minha linda planta, né? Esse Lírio da Paz, que é uma planta que me encanta, é muito bonita. Olha só, gente, que folhagem. É um espetáculo essa planta, um verde bem bonito. E é a primeira, praticamente, floração dela e está me encantando com as suas flores. Olha só, chega a transmitir paz, gente. É muito linda essa flor, muito linda mesmo. Eu fico encantada quando eu acordo com o olho para essa flor. Me traz paz mesmo. E olha só, mais uma aqui que está começando a desenrolar. Tá? Essa pontinha pretinha aqui, gente, eu não sei, tá? O que aconteceu, mas ela está começando a brotar agora. Tenho mais outra aqui, bem pequenininha. Olha só, saindo mais uma florzinha. E, olha só, tem mais uma, gente, aqui. Aqui é uma folhinha que eu vou mostrar já já para vocês, tá? Tem essa daqui que já tem a mais, está aqui há mais dias, né? Daqui a pouco ela começa a murchar. E aqui, gente, eu pensei que fosse uma florzinha, mas não é, gente. É uma folhinha. Olha só que folhinha interessante, bem bonitinha, né? Diferente. Assim que eu vi, eu pensei que se tratava de uma flor que estava também desabrochando, mas não, é só apenas uma folhinha. Bem linda, né? A planta em si, gente, ela é toda linda. Eu amo essa planta. E aí, gente, está gostando do vídeo? Se está gostando, deixa o like, por saber que você realmente está gostando de eu trazer mais desse assim para o canal, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Silva, do canal Ju Plantas. E sejam todos bem-vindos aqui. Aproveitando, gente, também o vídeo, né? Que hoje meu marido acabou, né? Colocando, graças a Deus, o suporte, a mão francesa que eu fiquei de mostrar para vocês. Que quando eu estivesse colocando, eu iria mostrar. E hoje foi o dia. Pedi a ajuda do marido, né? Porque eu não iria conseguir fazer sozinha. Eu não sei ainda, gente, usar furadeira. E ele colocou meus suportes para mim. Gente, eu não consegui colocar ainda, né? Os suportes que é os paletes. Porque tem que ainda fazer umas reformas nele. E falta de tempo, final de ano, tá, gente? Muita coisa acontecendo. Então, eu não tive tempo. Mas a mão francesa, eu perdi. E ele acabou, né? Colocando para mim. Olha só, já coloquei uma plantinha ali. Agora ali já é o segundo. E ficou assim, gente. Essas duas, tá? Porque eu comprei quatro mãos francesas. Vocês sabem, né? Dessas de ferro. Aqui desse outro lado. Ele já colocou uma. Coloquei essa calícia ali. E o outro, gente, vai botar ali. Só que eu acabei depois. Tá, gente? Fazendo a troca de lugares. Eu fico muito indecisa, gente. Com plantas. Eu vou arrumar a casa. Botar uma planta aqui. Na mesma hora eu já troco. Essas plantinhas estavam no lado de lá. Eu já coloquei elas para lá de carro. E é assim mesmo. Eu sou assim. Minha chama é guia. Daqui a pouco eu acabo tirando essas aqui também. Na verdade, gente. Eu vim mostrar para vocês apenas os meus suportes, né? Por enquanto. Tá aqui essa linda calícia, né? Bem bonita. Bem viçosa. Tá bem verdinha essa planta. Olha só. E também tá ficando bem enorme, né? Aqui. Ela gostou muito daqui. Que ela não estava aqui. Eu acabei colocando ele nesse sachê. Eu até mostrei para vocês. Tá? Um vídeo aí. E aqui está a minha outra plantinha. Que na verdade eu estava testando as mãos francesas. Então, fui colocando as plantinhas meio que aleatórias. E acabei colocando esse lambari aqui. Olha só. Mas eu também tenho minhas sambambaias. Tem outras mãos francesas para colocar. Então, eu vou ter muita coisa ainda para fazer por aqui. Agora, gente. Do lado de cá. Eu coloquei essa minha linda planta, né? Que ela também é muito linda. Ela me encanta. É a Filodreia do Brasil. Ela tem uma folhagem muito linda, gente. Ela está bem viçosa. Está bem cheia. Tá? A vista o que ela era. Porque foi só apenas uma mudinha que eu comprei na feira. E aqui, nesse outro lado. Está essa aqui. Essa jiboia verde neon. Que também está enorme. Olha só, gente. Tem uma folhagem bem bonita, né? Ficou bem charmosinho aqui. Olha só que detalhe dessa mão francesa, gente. Bem bonita, né? Eu amei. Dá todo um charme, né, gente? Valoriza também, né? O ambiente, a planta. Enfim. É muito bonito. E olha só que folhagem linda dessa planta verde neon, né? Dessa jiboia. E ela está enorme. Está quase já topando no chão, gente. Olha só. E aí, gente. Está gostando do vídeo? Se está gostando, deixa o like, tá, gente? Quem é novo por aqui, se inscreve. Fiquem à vontade para compartilhar o vídeo. Ali está o meu jardim vertical. Olha só. E sobre, gente, os meus paletes. Eles estão ali, né? Por enquanto. Quem sabe agora em janeiro eu consiga colocar ele na parede. Mas eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? E é isso, gente. Vim mostrar para vocês como é que estão as minhas plantas, né? Fiquei defendendo para vocês como eu ia colocar meu amor francês. Aí eu coloquei. E graças a Deus, minhas plantinhas já estão aqui na parede. Estou amando. Falta colocar mais algumas, tá, gente? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Feliz Ano Novo para todos, tá, gente? Beijos e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.